E bares e restaurantes de Belo Horizonte foram reabertos na última sexta-feira, mas sem música ao vivo. Quem trabalha com apresentações não gostou nada dessa decisão. Muitos profissionais da área estão desesperados com a falta de dinheiro há seis meses. Silvana fazia em média sete shows por semana. Por causa da pandemia, do dia para a noite, viu a agenda ser cancelada sem previsão de retorno. Dia 15 de março foi o meu último show, já está para completar seis meses. Tem gente que parou bem antes. Foi só cancelando, não ficou nenhum. E a gente tem contas, né? A partir daí, quem não guardou dinheiro foi muito de repente, não foi avisado. O músico geralmente não tem salário, não tem. Se não trabalhar, se ficar doente, realmente passa aquele aperto, né? Assim como ela, centenas de músicos mineiros perderam a renda. A nossa classe realmente foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Tem músico que vendeu seus instrumentos, né? Tem músico fazendo outras coisas, outras atividades para tentar sobreviver. Beto faz dupla com Daniela. Eu imagino que você deve estar morrendo de vontade de voltar a cantar, né? Com certeza. Dá muita saudade, né? E fica aguardando, né? O tempo de passar essa pandemia para a gente poder estar voltando ativo aí, né? Na semana passada, os músicos viram uma luz no fim do túnel com a reabertura dos bares e restaurantes. Mas a esperança durou pouco. Os estabelecimentos abriram as portas no período noturno e com venda de bebidas alcoólicas. E apesar do aval da prefeitura para a retomada das atividades, a medida excluiu os músicos, que estão há quase 170 dias sem trabalhar. Eu acho que se você sobrevive daquele trabalho, ele é essencial. Não importa qual seja o trabalho, né? E o músico, ele tem sofrido há muito tempo já. Se tem protocolo para os garçons, para os funcionários, para o público, tem protocolo para a gente também. A gente fica afastado. É só não fazer um show muito para cima, mais light, né? Para a galera curtir da mesa, cantar de longe. Eu acho que poderia liberar, sim. Eu acho que no momento a gente pode fazer isso sem aquela aglomeração, sem aquela coisa. Uma festinha num condomínio, um barzinho, seguindo os protocolos de segurança, as mesas separadas. Henrique, que é músico e produtor de eventos, explica que todos os profissionais que trabalham com música e shows estão parados e precisam voltar aos palcos. Eu trabalho em vários segmentos, casamentos, festas particulares, bailes, eventos maiores, shows com bandas, desde duplas, trios, quartetos, até show de nível nacional. Então, imagine você, além do meu trabalho da produtora pessoal, quantos parceiros estão parados? Som, luz, palco, estruturas, músicos, a equipe de apoio, que é gigante. Eu acho que nós merecemos um carinho especial nesse instante, uma atenção. A Secretaria Municipal de Saúde informou que esses tipos de atividades pressupõem proximidade entre as pessoas, facilitando a transmissão do coronavírus. Um protocolo de segurança para música ao vivo está sendo estudado. Já a Secretaria Municipal de Cultura disse que recebeu a aprovação do Ministério do Turismo para implementar a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no município. No momento, a Prefeitura aguarda a assinatura do termo de adesão e a abertura de conta corrente de acordo com a lei. Após a conclusão desse processo, a previsão é de que a capital mineira receba 15 milhões e 800 mil reais até o dia 11 de setembro. Pelas centenas de músicos mineiros perderam a renda. A nossa classe realmente foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Tem músicos que vendem os seus instrumentos, tem músicos fazendo outras coisas, outras atividades para tentar sobreviver. Beto faz dupla com Daniela. Eu imagino que você deve estar morrendo de vontade de voltar a cantar, né? Com certeza. Dá muita saudade, né? E fica aguardando o tempo de passar essa pandemia para a gente poder estar voltando ativo aí, né? Na semana passada, os músicos viram uma luz no fim do túnel com a reabertura dos bares e restaurantes. Mas a esperança durou pouco. Os estabelecimentos abriram as portas no período noturno e com venda de bebidas alcoólicas. E apesar do aval da prefeitura para a retomada das atividades, a medida excluiu os músicos, que estão há quase 170 dias sem trabalhar. Eu acho que se você sobrevive daquele trabalho, ele é essencial. Não importa qual seja o trabalho, né? E o músico, ele tem sofrido há muito tempo já. Se tem protocolo para os garçons, para os funcionários, para o público que tem protocolo, para a gente também. A gente fica afastado. É só não fazer um show muito para cima, mais light, né? Para a galera curtir da mesa, cantar de longe. Eu acho que poderia liberar, sim. Eu acho que no momento a gente pode fazer isso sem aquela aglomeração, sem aquela coisa. Uma festinha num condomínio, um barzinho, seguindo os protocolos de segurança, as mesas separadas. Henrique, que é músico e produtor de eventos, explica que todos os profissionais que trabalham com música e shows estão parados e precisam voltar aos palcos. Eu trabalho em vários segmentos, casamentos, festas particulares, bailes, eventos maiores, shows com bandas, desde duplas, trios, quartetos, até show de nível nacional. Então, imagine você, além do meu trabalho da produtora pessoal, quantos parceiros estão parados? Som, luz, palco, estruturas, músicos, a equipe de apoio, que é gigante. Eu acho que nós merecemos um carinho especial nesse instante, uma atenção. A Secretaria Municipal de Saúde informou que esses tipos de atividades pressupõem proximidade entre as pessoas, facilitando a transmissão do coronavírus. Um protocolo de segurança para música ao vivo está sendo estudado. Já a Secretaria Municipal de Cultura disse que recebeu a aprovação do Ministério do Turismo para implementar a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no município. No momento, a Prefeitura aguarda a assinatura do termo de adesão e a abertura de conta corrente de acordo com a lei. Após a conclusão desse processo, a previsão é de que a capital mineira receba R$ 15,8 milhões até o dia 11 de setembro.